Mano... Melhor jogo... Vai branco imundo, me carregue! Oxi! Ah, logo... Caralho, em movimento o cara vai tirando o bicho. Cadê? Ah, sumiu. É, arquearia montada, pô. Ó lá, ó esse tiro, ó esse tiro, ó esse tiro. Uuuuh! Eita p... Eita p... Eita p... Eita p... Aqui basicamente eu deixo pra consertar as coisas, a picareta. E tipo, colocar os minérios, porque é muito pesado. Então... Eu já peguei... Um negócio de copper, se eu não me engano. Tem outro ali na frente. A gente vai levar o carrinho em mineral. Meu Deus! Ah, pine, ele vai dar... Cori Wood, tá? Ah, patrizou, 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 patrizou. Eu vi, eu vi, eu vi. Ah não, peraí. Ui, tô falando um doz! Nossa, achei que era um bicho pequeno. Deixa eu matar isso aqui. Nossa, eu tentei dar dodge e... Ai, taca pedra, esqueci. Uia! Ai... Nossa, eu me matei, véi. Que merda! Eu acho que é digital, véi. Metade da casa foi destruída. A casa foi destruída estourada. Mentira! Ah, eu sou só com 14 de fogo, véi. Fudão. Que merda, não? Não, não. Assim, eu já vi. Um dos tempos de fogo, né? Não, não. Não, não. Não, não. Aqui veio uma porrada. Ah, ah... A porracinha tá lá, né? Tá ali, graças a Deus. Tá, tá, tá. Tá cheia de coisa. Nossa, vai ser fudido pra gente levar. É, eu acho melhor a gente, tipo, separar um pouco Levantou danado Meu deeeus Uh, agora sim, agora essa casa aí tá pica Falta um negócio ainda pra forjar Essa aí tá boa, eu viveria tranquilo nessa casa Falta só fechar aqui, que falta madeira pra gente terminar Não, não, isso aí pode ter uma boa vista Ô Kai Oi Você vai vir aqui pra Bordo Alegre, meu Comeu cacetinho, tomou um chiva, meu Ah, meu, tu vai fazer Tu vai fazer essa desfeita comigo, meu Ah, não me erro nem é isso Não vá rachar, né, meu Ah, vá Tomando cu de vocês, por favor Imagina, que tri Tem mulher pra encher o saco assistindo futebol o domingo o dia inteiro Assando uma carne, tomando shimas Vai, Guri Fica impressionado com a criatividade das pessoas Costa de fogo, eu quero ir com a perda do fogo Por isso que eu tô torrado assim, Guri Peguei muito, peguei muito, muito perto do fogo Virei carvãozinho, sabe Meu Deus, levou dano isso porque Acho que tá muito rápido Acho que tá muito rápido Caralho, que bonito Nossa, acabou Caralho O barco foi pra abratar Entrou um pouco de água Caralho Tem alguma coisa aqui nessa reta aqui, ó Baixa toda a vela É isso O vento tá a teu favor, vai Ihhh 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 Ihh Ihhh Ihhh Que Que Um troll, mata ele lá Acertar tudo lá Perdão Tudo acertaria se eles vão assistir Agora já assumiu O oceano é pra cá Sim, Capitão Caralho, a música a gente acha bonita, velho Olha lá uma ilha Vamos só chegar perto pra desbloquear Isso parece um lixo Eu acho que é o Kroken Não, acho que não Se bem que tem os minérios ali em cima Então Dá pra fazer o arpão O arpão agora Caça a cobra do mar Que porra foi essa Ele tá levantando Xand, ele tá levantando O que que tá acontecendo? Será que ele tá fugindo? Ele tá fugindo? Que da hora O outro cara caiu Não, sai daqui é melhor É melhor você trazer aqui do que eu nadar Ah, não tenho estaminas suficientes Sai daqui Tô tentando Só na minha atropela Caralho Eu acho que ele não gosta Vou voltar outra hora depois Ver se o Kroken aparece de novo ali no mesmo lugar Uhum Tu marcou Tu marcou também ou não? Caralho tia, você não me deu o guardanapo tia Não pode mano Oxi Vagabunda Sacanhado Propositalmente Que isso? Fudeu 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 Ai, contra o vento Contra o vento Isso não abre a vela Porque ele tá contra o vento Nossa Não me perco Foi bom Foi bom Foi bom Nossa, não dá nada de dano Nada 20 de... Nossa, não dá nada Nada, nada Quanto de vida tem esse barco? Eu não sei Eu não quero nem descobrir Ai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Você me embora? Não Não Caralho Sai, vai, 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 vai Sai, bicho, vai embora, que legal Veju que mal, porra, vai embora, não, mas está mesmo Eu tenho uma estamina já Não Não, 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 eu estou morto Não, 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 não Não, não, vai dar vai dar Vai dar bom vai dar bom Não Vai dar boa cobra, que eu vou te crescer Agora vou morrer afogado Eu tá morrendo afogado, não sabe nada Acabou a estamina É, eu tenho uma matada E aí, Caio? E aí? Peladinha!